Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, vamos falar um pouquinho desse evento aí, State of Play, vai acontecer agora dia 27 de maio, tá? E parece que vai ser um evento dedicado a falar do Horizon Forbidden West, né? Mais um exclusivo, um jogo aí grande do Playstation, né? O primeiro já foi fantástico, eu zerei, platinei, né? Foi até no seu lançamento e cara, o segundo eu tô com uma expectativa muito alta, eu não lembro se ele vai ser Crogen, eu acho que é Crogen, né? Se eu não tô enganado, vai sair pra Play 4, Play 5, enfim. Então se ele sair pra Play 4, eu vou dar um jeitinho de pegar no lançamento. Vamos falar um pouco sobre as expectativas minhas, minhas expectativas, né? Não vai ser um vídeo muito longo, então já vai deixando aí o seu like, o seu compartilhamento e deixa as suas expectativas aí nos comentários, se você também tá ansioso, ansiosa. Então vamos lá, pessoal. O primeiro Horizon, como eu já mencionei que eu zerei, platinei, tem gráficos, um dos mais bonitos da geração do Playstation 4, tá? Um mundo aberto muito maneiro de você explorar. Uma história que eu achei muito boa, não achei espetacular, mas é muito boa, tá? Eu acho que pra mim as únicas coisas ruins do jogo, de tudo, de tudo, é só as expressões faciais de alguns NPCs, né? E a água do jogo que eu acho que faltou um capricho. Eu não sei se eles atualizaram, não sei, na época que eu joguei, o gráfico da água deixava a desejar, mas isso não impactava no gameplay do jogo, que é fantástico, a jogabilidade, entendeu? É uma jogabilidade muito gostosa. E, cara, tô numa expectativa incrível pra ver esse Forbidden West, vou chamar de Horizon 2, tá? Tô numa expectativa incrível pra ver ele, como ele vai tá, se, obviamente, se ele for Crogen, mas eu acredito que mesmo ele sendo Crogen no Playstation 4, ele já vai tá com gráficos incríveis, como o primeiro já é. Eu acredito que o 2 vai ficar mais sinistro ainda, entendeu? Vai ficar algo extraordinário. E, caras, assim, olha, minhas expectativas tá... Eu não costumo ficar hypando muito evento, não. Não gosto, não curto, mas... Cara, esse eu acho que vai ser incrível, entendeu? Por tudo que o primeiro jogo já proporcionou, por tudo que o primeiro já entregou, o segundo pode entregar ainda mais. E... Isso deixa uma certa comunidade meio desesperada, né? Porque eu sei que vocês fazem aquelas brincadeiras, né? Do tipo, estamos 600 dias... Estão 600 dias sem jogos de relevância, né? Triple A da Microsoft, tá? Não tô botando multiplataforma, porque aí vai ter Resident, vai ter o Dirt 5, Assassin's Creed Valhalla, né? Eu tô mencionando jogos da Microsoft, né? Que, claro, eu sei que isso não é o maior ponto principal que o videogame é mais cara. É uma questão pra dar variedade. Ah, mas ela comprou Bethesda. Pô, vocês só vão ficar falando isso com o Pro Bethesda, com o Pro Bethesda. Mas nada de... De um anúncio... De porra, de uma gameplay, de um jogo novo. Sabe? Não tem. Simplesmente não tem. Entendeu? E... O Playstation aí, ó. Tá um atrás do outro. Mal ou bem, você gostando ou não. Você achando ruim ou não. Você dizendo que é filminho ou não, ela tá lançando. Entendeu? Ela tá lançando. Demon's Souls, Returnal, Hattling Clank. Fora as parcerias. Entendeu? Então... Tá na hora da Microsoft agilizar aí, cara. Tá na hora da Microsoft agilizar, porque, cara, o serviço é incrível. O Game Pass é incrível. O videogame tem umas funções interessantes. Mas, cara, só isso não funciona. Não segura, não, cara. Entendeu? Enquanto aí o Playstation daqui a pouco aí... Eu acredito que nesse evento... Além de mostrar em gameplay, uma gameplay... Né? Grande, tipo, de vários minutos. Acredito que vai ganhar uma data. E... Sobre a questão dessa data... Ou ele vai ficar pro final do ano... Ou pra início de 2022. Eu sei que ele foi anunciado como o lançamento de 2021. Eu lembro daquele... Daquele evento lá que ele foi anunciado como o lançamento de 2021. Mas... Devido a todos esses problemas que a gente tá tendo... Né? Vocês sabem o que que é. E se falar essa palavra aqui no YouTube... O YouTube capota a monetização do vídeo. Entendeu? Então... É... Devido a todos esses problemas... É... Pode ser que atrase. Então eu acredito que... Pra eu não ficar também com uma hype muito grande... Pra acontecer uma decepção... Ou final de 2021... Ou início de 2022. Ou... Na pior da pior das hipóteses... Nem data... Nem eles podem falar assim... Ah, adiamos e não tem data definida. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas eu espero que não aconteça. Entendeu? Então... Cara, assim... Tá alta. Eu confesso que tá alta. Quando você joga... Um jogo... Uma IP nova... Como for o Horizon Zero Dawn... E porra... Ele entregou tudo aquilo que... Porra... Hoje em dia... Umas IPs novas aí... São difíceis de entregar. Até mesmo... IPs consagradas e antigas... Porra... As empresas viram e mexem e tropeçam. Entendeu? Tropeçam aqui e ali... Lançam uma lixeira de continuação. Então eu acredito que a Guerrilla vai lançar aí uma continuação foda. Vai ser uma continuação incrível. Entendeu? E com certeza... Se puder... Se papai do céu ajudar... Eu vou tá pegando ele no lançamento aí... Tá? Pra gente tá... Jogando e... E vendo como que tá esse jogo... Que no... O primeiro já é lindo e maravilhoso. Beleza? Eu não vou estender o vídeo há muito tempo. Era só pra dar a minha opinião sobre as minhas expectativas. E não esqueça de deixar as suas no comentário. De compartilhar o vídeo. De dar aquele like gostoso. Platinado. Se puder vir em membro do canal pra tá ajudando... Esse humilde youtuber... A crescer cada vez mais e mais. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fica com Deus. É nóis. Um forte abraço e fica com Deus.